Essa iluminação aqui tá escuríssimo, escuríssimo aqui. Ó, vamos lá, vamos banir Tanatos, comandante. Vocês estão conseguindo ouvir a música aí da luta de boa ou tá muito baixo? Quero que eu dou um grauzinho aí na música, hein, galera. Ó, já upou ali o Orfeu, tenso. O lance é se é o Débora Divino, velho. Se é o Débora Divino, eu não sei nem onde tá minha água aqui, velho. Perdi minha água. Onde tá minha água? Eu não sei. Agora fica sem água. Ó, então a gente vai se buffar aqui. Viseiro coordenando esse dano, a gente vai dar aquele bait do Afrodite, né? O que que ele foi? Foi no Caim? Pelo menos a alma se cura, mas a alma não se cura também, né? Ó, então a gente vai... Ah, vai no Hada mesmo. Já virou lenda, né? Mas aí, o que que acontece? A gente vai cavar aqui o cano. Vamos terminar esse... Carinha ali, né, velho? Que ele é cabuloso. Quer dizer, se ele não for finalizado agora, né? É isso, olha, esse é o Débora. Quando que geralmente é lançado o novo cavaleiro no servidor chinês? Ô, Fábio, não tem data programada, né? Simplesmente eles lançam quando eles finalizam, né, o personagem. Aí, por exemplo, se der alguma zika pra lançar o personagem, com certeza eles vão adiar o lançamento. Ó, a gente vai colocar aqui e a gente vai dar duplo rada, né? Ô, velho. Ah, isso aqui é Brasper, né? Ah, o cara tá com o skill Olipaia. Ó, então vamos dar um ataque fodaça aqui da Maiura. Vamos colocar velocidade 1. 7.000. Ó, o contra-ataque aí, ó. Como assim? Será que eu não ativei o CR dela, galera? Eu tô achando que eu não ativei o CR dela. Caramba, o Aldeba tá batendo 20.000 Aldeba do inimigo, cara. O Aldeba do cara, tipo assim, em 5 ricos ele arrancaria 100.000 pontos de vida em alguém. Deixa eu ver se eu ativei só a armadura da Maiura aqui, porque eu nem sei se eu ativei a armadura dela. É, a armadura tá ativada, né? Aqui, pelo menos, nós teremos o Orfeu pra tentar vencer, né? Se tudo der errado, tem o Orfeu pra tentar vencer. Eu quero ver que o Shiryu Divino, hein? Vamos ver se tá reparado. Não, tá reparado não, hein? Tá reparado? Não, tá reparado não. Eu nem sei nem colocar o símbolo do Shiryu Divino. Vamos ver se eu ativei. A gente não vai esconder o Orfeu porque a live é da Maiura, né? Nem pra devolver o contra-ataque. Beleza, já deu uma curada aqui, suave. Cara, olha... Olha esse Shiryu como é que já tá, véi. Esse skill S. Shiryu tá mudando pra caramba. Beleza, tanquei. O importante é que a gente tanca. E a gente dá uma vitória abençoada aqui, né? Abençoar a vitória dessa luta, que essa luta aqui tá tenso. O Kazarin Ashkan engordei 27 quilos no ano novo. Simplesmente isso. E a gente vai terminar aqui o combo. Deixa eu ver, deixa eu dar um choque do trovão aqui. Eu até esqueci do Shiryu, né? O Shiryu rebentando ali, hein? Pensando que só finaliza ele. Vamos ver se eu consigo finalizar. É assim que dizia, né? O cara lá do... Esqueci o nome. O Shiryu vai me rebentar demais. Ele não se curou. Acho que eu finalizei agora. Vamos dar um ataque aqui, ó. Nossa, que dano é esse, hein? Focado com esse dano aqui, ó. Ó, acabou. Acabou, véi. Pô, mas essa luta aqui eu dei mais pressão, né? Dicas de passagem. Não, virou lenda, véi. Cara, você eliminou a Mayura, véi. Que loucura. É, isso aí foi mais uma derrota. Vamos ver agora, ó. Pô, permaneci ainda no diamante, hein, galera. O cara vai vir com um time de bandinha. Porque se ela não dá contra-ataque, o... O Ferreti, ela não tá fazendo nada na luta. Ela só tá servindo ali como poste. Vamos ver como tá esse faraó aqui. O faraó do cara tá... Passiva meia boca. Aí, ó. Viu? Já transferiu um ataque. Esse aqui, deixa eu ver aqui como tá o saúro dele. Ah, o saúro dele tá legal. Ó, vamos ver se eu dou contra-ataque agora. Aí, ó. Sete mil mais quatro mil. Tem que somar o tanto que ele deu de contra-ataque ali. Ó, o Pandora dele. Pô, se eu pôr o Pandora meio estranho, não? Ah, não. Esse aqui, ó. O Sorrento que tá aqui. Tá certo. Ah, não. E deu viajar na maionese, né? Foi logo no que a gente gasta nada de energia? E aí, Rodrigo? Seja bem-vindo, Rodrigo. Ah, não. Ele foi porque o Yoga transferiu, né? Ah, não. Ele foi porque o Yoga transferiu, né? Ah, não. Ele foi porque o Yoga transferiu, né? Ah, não. Ah, não. Eu tô quase em... Se eu tiver mais uma derrota aqui, eu caio pra lá. Mas aqui não tem como vencer o inimigo. Contra o Saori, né? Não sei o que vai acontecer aqui, não. Aqui é o dano máximo que o meu Orfeu pode causar. Ó, vamos devolver os ataques bufados ali, ó. Ó, pelo menos congelei ali, né? Bom, é mesmo, a gente tem um Yoga dourado pra congelar, né? E aí, a Pandora Curandeira cura de novo. Aí, deu um Splash de novo. É, o problema é que a gente vai ter que ficar lutando aqui Até o dano aumentar pro Orfeu realmente causar dano no inimigo, né? Ou se acontecer uma RNG cabulosa aqui, temos o Sorento dele, né? Ó, deixa eu bufar aqui, então. Poxa, ela tá aqui causando um dano legal ali, hein? Merecia ver vezes um ali, né? Aí, ó, quando ele tá dando esse ataque em área Aí, a Mayura tem a probabilidade de dar o contra-ataque, né? Ó, para o congelado, beleza. Olha, não puxou a cruz. Ó, espero que acorde aí, né? A Juni, né? Acordou a Juni. Pô, meu filho ficou dormindo, velho. Essa aqui vai ser a luta dos infinitos dias. O problema é que o Orfeu vai diminuir o dano Porque ele não vai tocar a Leura, né? Então, ó, casarinha, o problema é que o Doku não causa dano, né? No máximo que eu consigo fazer com o Doku é estacar dois sangramentos. Mas acho que vai ter que ser o monte das alternativas. Não tá aparecendo a informação Aqui do... Como é que fala? Redução de dano? É, e a Juni é Cauter mesmo da... Da moça, né? Ela é atacante de diabo único. O problema é que se eu atacar ele também, como ele tá com a Pandora, Ele vai curar, né? Mudou que é de Jacinto. Agora que eu lembrei disso também. Aí, ó, ó, ela atacou ali, não sei quantos ovos não, foi dois ou três, hein? Então, Guilherme, mas que minha exclamação é tudo três, né, velho? Uma exclamação que não elimina ninguém, não vale nem a pena jogar. Jogar uma exclamação só pra jogar de Ayori, que é a pior opção, e moça pra curar, Aí eu sou mais a Saori, nesse caso. E pra controlar, eu sou mais o Camus Divino, né? Até um Death 2, na verdade. Ah, ele já tá no automático, porque... Ah, não, ele tá no automático não, ó. Pensou ali um pouquinho. Ó, estamos na roda da C, já aumentou o dano? O dano já tá cabuloso aqui, ó. Olha, ele já deve ter até desvestido, já, coitado. Vamos lá, aqui é a luta da perseverança. É a luta da perseverança. Ó, vamos ver o Zizum aí, pra ver... O que que ela vai fazer? Claro, causou até um dano ali. Não sei. Ó, Rodrigo falou, lutei com você antes, não entendi essa Mayura aí, mas achei legal. Ela joga? Então, Rodrigo. Rodrigo não ajudou a gente a fazer uma vitória aqui com a nossa Mayura, mas não, não joga. A Mayura é lixo. Ih, comecei a chover aqui. Ah, também tá confundindo. Ó, aqui ó, a gente vai vencer já, já, ó. O Opheldeon tá causando dano. O problema é essa Saori curando ao infinito aqui. E aí, Shura, seja bem-vindo, Shura. Aí, ó, a gente vai vencer, a gente vai vencer. Confia, confia. Enquanto o Sorrento não botar a nossa Júnior pra dormir também. Oh, bem-vindo, Shura, vem atacar aqui. Oh, o outro erro ali é a Cruz, velho. Que loucura. Ah, é ataque passivo, né? Ih, errou a Cruz. Ó, botar a Mayura pra dormir, velho. Aí, ó, a vida do cara. Mas ele vai curar tudo de novo com a Saori. Agora é a minha vez de curar, ó. Misericó, o dano aqui tá cabuloso. Mano, mas que inferno. Para de jogar, velho. E acho que a minha Saori vai falecer, hein? Nossa, a Saori faleceu. Agora deu zique, hein? Quer dizer, eu com menos personagem, menos vezes da Saori do inimigo curar. Tudo faz parte da minha escatégia, hein? Agora que vai ser o fim deles. Oh, para de tacar, cara. Olha, ele tá acertando o Ofeu, cara. Ele gamou no Ofeu. Eu sempre achei que o faraó tinha inveja do Ofeu mesmo, cara. Isso, agora. Agora vai ser um por um, ó. É isso aí, galera. E assim foi. Nem wins. Mayura venceu. Eu consegui fazer a Mayura com uma vitória nessa live.